Música Gente que pensa, tenho refletido aqui com vocês sobre a questão do golpe que nós sofremos no Brasil, né? Como já se sofreu na Guatemala, como já se sofreu aqui no Paraguai E eu não tenho dúvidas que nós sofremos um golpe contra a democracia, contra os direitos sociais Contra a soberania do Brasil, contra a paz social Vocês têm dúvidas? Vocês acham que nós não temos um golpe? Tudo bem, eu respeito as dúvidas, respeito opiniões em contrário Mas eu tenho convicção de que nós sofremos um golpe E esse golpe, com todos os golpes que já aconteceram durante a história A história do Brasil, a história da América Latina, a história do mundo Ele tem uma característica muito forte Aliás, é uma marca muito forte Aliás, é um espírito muito forte Que é satânico Satânico é diferente de diabólico Diabólico é divisão Divisão todo mundo contra todos e tal E satânico é a perda do controle sobre o mundo As tradições cosmológicas mais antigas Sempre descrevem a presença satânica como algo descontrolável Descontrolado É no universo, é no meio ambiente É nas relações das pessoas É dentro da gente mesmo, a gente não controla Quando vê, a gente é capaz de matar alguém sem se dar conta É descontrole total É um mundo em completa perda de controle Então nós vivemos hoje um ambiente satânico, meu amigo, minha amiga Então o troço está bagunçado mesmo E tem essa satanidade que nós vivemos hoje no Brasil E que não sabemos quando acabará Eu diria assim que nós estamos no começo desse ambiente satânico Estamos no começo, isso vai piorar muito mais Se não mudar esse rumo agora Nesses próximos dias, 29 de agosto, início de setembro A coisa só piorará Passaremos aí alguns anos em pioração A coisa piorará Tem então algumas marcas Tem alguns estigmas que eu gostaria de destacar aqui com vocês Aliás, eu nem gostaria de destacar Mas que são destacáveis nesse ambiente de satanidade Nesse ambiente satânico que nós vivemos Sublinharia aqui umas três ou quatro Primeira Essa questão fundamentalista Uma das marcas do golpe É o fundamentalismo O fundamentalismo é o seguinte O sujeito lá elege uma verdade Como uma verdade absoluta de tudo e de todos E essa verdade ele impõe para todo mundo Essa é uma das marcas desse ambiente satânico que nós vivemos Todo mundo acha que é dono da verdade Que a sua verdade é verdade para todos Que deve valer para todo mundo A outra marca dessa satanidade é a questão da perda de direitos As pessoas estão perdendo seus direitos Vão perder muito mais os direitos ainda Seus direitos sociais Direito à própria vida Direito à saúde Direito à educação Por exemplo O senhor Michel Temer Tem aí como um dos projetos dele O aumento da idade para aposentadoria 75 anos amigo 75 anos Porque as estatísticas hoje já dizem Que com cinco anos A pessoa depois de se aposentar Ela morre Porque depois do trabalho Ela volta para casa Não conhece mais a sua casa Não conhece mais o ambiente social Ela não conhece mais o ambiente familiar Ela perde completamente a orientação Com cinco anos ela morre de câncer Ela morre com problemas cardíacos Não sou eu que estou dizendo isso Isso é verdade Agora 75 anos Uma pessoa voltar para casa Depois de tantos anos de trabalho 50, 60 anos de trabalho É o fim da vida Ela vai morrer antes de se aposentar Quando se aposentar Ela deverá a vida Ela deverá Ela ficará em dívida com a vida Perda de direitos E a outra marca É a perda da soberania nacional Quer dizer, meu amigo Olha, o troço aí está de tal forma Que nós não mandaremos mais na Amazônia Nós não mandaremos mais nas nossas águas Nós não mandaremos mais no nosso petróleo Nós não mandaremos mais nas nossas empresas aéreas Nós não mandaremos mais em mais nada Tudo está sendo entregue É como chegar em casa A gente não é mais dono da chave da casa Não é mais dono da porta da casa Não é mais dono dos móveis da casa Não é mais dono da mulher Nem deve ser dono da mulher, viu? Não é dono Quem é mulher não é dono do marinho Também não deve ser dono do marinho Nunca, em lugar nenhum Em momento algum Mas não mandará mais nada nas relações em casa Essa é a situação do Brasil A perda da soberania A gente mesmo quando perde a soberania da gente Quando a gente passa a não ser mais dono da gente A gente se desorienta Essa tanidade total É esse o caminho do Brasil A perda da soberania O senhor José Serra Que é o chanceler do Brasil Está vendendo o Brasil Está entregando o Brasil para todo mundo E ainda chantageando com os vizinhos aqui na América Latina Então, meu amigo Isso tem que mudar Mas tem que mudar Quando tu e eu Todos nós Tomarmos consciência E irmos para a luta Irmos para a rua Lutar pelos nossos direitos As multidões O povo brasileiro ir para a rua Para a rua Não para a lua, viu? Para a rua Para lutar pelos nossos direitos Vamos pensar nisso, viu? Pensar nisso Tomar uma posição Abraços críticos e fraternos Para vocês todas E para vocês todos Música Legenda Adriana Zanotto